Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado dessa quarta-feira. Bom, e a gente começa falando aqui sobre o Brasil onde voltam a pesar as incertezas com as contas públicas do país. O mercado reagiu negativamente à notícia de que o relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, ele não vai entregar o texto na semana que vem. Isso porque, segundo ele, ainda falta acertar os ajustes que fez no parecer com a Câmara para onde a matéria pode voltar se for modificada pelos senadores. Por outro lado, os investidores seguem atentos hoje à agenda das autoridades. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de uma audiência na Câmara dos Deputados agora, às 9 horas da manhã. Já no final da tarde, ele se encontra pela primeira vez com o presidente Lula. E quem também estará presente nesse encontro é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ainda falando do cenário da economia brasileira, o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele disse que as surpresas positivas com a atividade econômica e também o comportamento de inflação sugerem que o país pode sim crescer, mas com uma menor pressão inflacionária. A declaração aconteceu durante a conferência do Jota Safra. Como a gente está assistindo cenários em que a relação entre inflação, mercado de trabalho e crescimento está se comportando de um jeito diferente às previsões originais, ou seja, a gente continua assistindo o mercado de trabalho resiliente. A gente vê a inflação ceder e a gente vê o crescimento surpreender positivamente para cima. Geralmente, o que nós economistas fazemos, quando isso acaba acontecendo, a gente vai buscar ajustar nas variáveis não observáveis, por exemplo, o PIB potencial. Ou seja, é um indicativo de que provavelmente o país pode crescer mais com menos pressão inflacionária, porque o que nós estamos assistindo é o país crescer mais com desinflação. Então, basicamente, a sinalização desse debate é o que eu acho que está na maior parte das discussões também por parte do mercado e economistas. Essas surpresas que demandaram uma revisão sugerem, eventualmente, que o Brasil possa crescer mais com menos pressão inflacionária. E em Nova Iorque, os futuros americanos operam em alta, impulsionados pelo recuo dos rendimentos das treasuries. Por lá, os investidores aguardam os exobramentos de um projeto de lei de financiamento dos Estados Unidos. Estão ainda no radar os dados de inflação, que podem, sim, ajudar na perspectiva da política monetária do Federal Reserve. Enquanto isso, na Ásia, as ações da China fecharam em alta, depois que os dados mostraram uma menor queda no lucro das empresas industriais, quando comparado ao dado do ano passado. Além disso, o Banco Central da China também disse que vai, sim, intensificar os ajustes e implementar a política monetária de forma precisa e vigorosa. De acordo com a instituição, essa postura deve dar suporte à economia do país. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto ao meio-dia com mais atualizações. Até lá.